Entrei bem com ZV, elas é assim que acontece Entrei bem com ZV, elas é assim que acontece Só novinho na guaxi, senta a trava, sobe, joga e desce Só novinho na guaxi, senta a trava, sobe, joga e desce Tentou a sua hora, esse é o seu momento Não perde a chance, vai, mostre o seu talento Passa o mal de mer, tô sobendo, descendo 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 Travas, 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 travas Só me joga e desce, 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 desce Desce, 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 desce Travas, travas, só me joga e desce, desce, desce Desce, 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 desce … Travas, travas Travas, travas, travas E aí DJ TG Beats, Blat Tem